Ele nasceu com inspiração, um sopro divino, Uma joia rara, cristalina, em terras nordestinas, Sua voz ecoou, e assim cresceu, com a vocação, Uma graça um destino, uma missão rara, profecia, Em forma de poesia, sua marca deixou. Canta patativa, missionário, o teu canto é oração, Canta patativa, peregrino, o teu canto inspira fé, Canta patativa, peregrino, o teu canto é oração, Canta patativa, não se cala, és luz na escuridão. Ele pisou no mesmo chão, de um povo oprimido, Porém nordestino, não nordestinado, Sofrido, não calado, que jamais arredou. E assim viveu, na emoção, de um sonho impossível, Vida de alegria, de abundância, de paz e de esperança, Para o trabalhador. Canta patativa, companheiro, tu és grande, tu és mestre, Canta patativa, do nordeste. Canta patativa, patriota, esta terra tem teu brilho, Canta patativa, do Brasil. Canta patativa, não se cala, és luz na escuridão. Canta patativa, não se cala, és luz na escuridão. Canta patativa, não se cala, és luz na escuridão. Legenda Adriana Zanotto